E aí Salve galera Estou trazendo mais um vídeo aqui de Ark para o canal E Estou ouvindo nos comentários que tem muita gente que está reclamando que não está conseguindo jogar o jogo Que o jogo está muito pesado Que ele fecha a tela preta E mais um monte de coisa Como vocês podem ver eu estou jogando e gravando ao mesmo tempo Sem gravar como eu disse Roda super bem Até para um Moto G5S de 2x de RAM Estou conseguindo jogar tranquilamente Tranquilamente Olha para vocês verem Já consegui capturar 3 Dinossauros O Carbonemys Como é o nome desse aqui Parasauro Todozinho aqui Eu até já fiz uma casinha aqui Como vocês podem ver Aí vocês Aí vocês pensam né Ah eu devo estar jogando Em outro celular e coisa tipo Mas não Eu tenho mesmo Eu tenho o Moto G5S de 2 GB de RAM E Até Tipo Na realidade o jogo é realmente muito pesado Mas só Mas só o que que eu fiz Eu fiz várias coisas para diminuir O consumo de memória RAM Que eu consegui rodar Para vocês verem ó 2 GB de RAM Estou jogando Agora deve estar entre uns 15 a 20 FPS E estou gravando ao mesmo tempo Tem muita pessoa ai que o jogo nem entra direito Praticamente no mesmo celular Então a diferença de consumo Por exemplo Eu desinstalei vários aplicativos Que consumiram muito a memória RAM Como o próprio Google Que é um grande consumidor de memória RAM Facebook e Messenger Subtirei todos eles Pelas suas versões Lite Facebook Lite Messenger Lite E Google Go Que é a versão mais Lite do Google Google normal Ó esse aqui é um inventário Agora eu tenho que procurar um Como é que fala Esqueci o nome Parasauro Para eu montar Porque esse Parasauro aqui está cheio de itens Cheio de itens e não cabe mais Mas a gente já Não pode levar Mas voltando Voltando ao que eu estava falando Então Eu tenho que Eu tenho que É Eu fiz várias otimizações no celular É Também eu fiz lá das opções de desenvolvedor Eu tive aquelas Sobreposição HW Que foi os próprios Lá no fórum do ARC Que os próprios desenvolvedores É Falaram Mostraram Que era para a gente ativar isso Para melhorar o jogo Não sei porquê Mas a primeira vez que eu entrei Eu ativei esse negócio E não deu nenhum problema Só sei algumas vezes mais Nada de tela preta Ou coisa do tipo E o que que é A segunda coisa que eu fiz Que É Comentou bastante o ganho de memória RAM No meu celular Foi Eu fui lá nas opções Limites em processos em segundo plano Fui na opção Limites em processos em segundo plano Porque em segundo plano Tem muito aplicativo que fica em segundo plano E consome muita memória RAM Então o que que eu fiz? A princípio Eu deixei em Quatro limites Que é o máximo Que você pode Colocar para Quatro tipos de processos Quatro processos em segundo plano E Eu Aí Quando eu fiz isso Gravei aquele primeiro vídeo Testando o arco Se varvam Com É O meu celular Fiz o primeiro vídeo de arco Que eu tava gravando Aí esse aqui já é um segundo Com Com Aí eu fui lá nas opções Desenvolvedor E deixei sem limites em segundo plano Aí com isso Eu ganhei um pouco de memória RAM Então Resumindo Praticamente O meu celular tá conseguindo rodar Primeiro Por causa da Adreno 505 Se eu não me engano é 505 Que é uma Adreno muito, muito boa Aí pega essa Adreno Combinada com Um Snapdragon 430 Meio que vira uma 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 combinação quase perfeita Mas Só que não tão potente Mas perfeita Então praticamente O meu celular tá conseguindo rodar esse jogo É E gravar ao mesmo tempo Por causa da Adreno Se não fosse a Adreno Praticamente Um Seria impossível O last jogo Porque a Adreno Assim pra mim ó É Pelo curio inteiro do celular É muito fundamental Muito fundamental mesmo Então a Adreno É o suficiente pra conseguir rodar o ARC E muitas pessoas do vídeo Que Ficam falando que O jogo não roda É de jogos de RAM Que trava pra caramba Mas não pessoal É vocês que Que Os aplicativos WhatsApp Facebook Messenger Que consomem muito maior RAM Porque eles tem que ficar Eles tem que ficar ativos A maioria do tempo É Pra você receber mensagem Então Se vocês Deixarem esses aplicativos abertos Quando vocês jogam Provavelmente vai dar muito lag E muitos problemas Então Eu recomendo Que vocês baixem o Green Knife Na Play Store E Utilize ele Pra vocês fechar Todos os aplicativos Antes de você entrar Em qualquer jogo Que seja muito pesado E também Substituir Os aplicativos Pelas versões light Que aí Você vai conseguir rodar Um jogo assim de boa Que nem eu Tô conseguindo Com certeza Como vocês podem ver Tá lag Mas não tá Tão Tão lag Tem pessoas que nem conseguem Entrar no jogo E o meu celular Tá conseguindo Rodar E gravar Ao mesmo tempo Então Que foi isso É Vocês tem que Se vocês quiserem jogar Um jogo Realmente vocês vão ter Que fazer Sacrifício Colocar aplicativos Em versões light É E É Peraí Deixa eu mover Isso aqui Movi demais Peraí Colocar os aplicativos Em versões light Pra E tentar otimizar O máximo De consumo De memória RAM Porque Memória RAM É a chave Também Adreno Pra mim Adreno Com o processador É É fundamental Vou rodar o jogo 2 GB de uma Não dá sim Não dá sim Pra rodar o jogo Em 2 GB de RAM Só que vocês tem que Otimizar muito O celular de vocês Apagar os aplicativos Que vocês não usam Que dá sim Pra jogar Claro que dá pra jogar Então Como eu disse Dá pra jogar o jogo Só que vocês tem que Fazer um sacrifício Que nem Eu fiz um celular Agora olha Tô gravando E rodando o jogo Ao mesmo tempo Que pra um Moto G5S Muitos diriam Que é impossível Mas como vocês podem ver Olha Tô conseguindo Então é isso galera Deixa ai As suas dúvidas Nos comentários Que vou tentar Estar ajudando vocês A todos vocês Então é isso É Se Caso vocês Quiserem Que eu faça mais vídeos Sobre Ark Deixa ai no comentário Também Se vocês quiserem Testar o que eu disse Pode testar ai Que tenho certeza Que o pessoal Vai melhorar o desempenho Em Sei lá 30 a 50% Então é isso Se inscrevam no final Fui Fui